No sul de Minas há uma rainha que deslombra Pouso alegre e brilha como a estrela que perdura Suas praças verdejantes onde a alegria dança Seu mercado enxua da cidade com esperança O horto mágico refúgio na jornada E o Cristo que abraça a cidade elevada Indústrias que crescem trazendo prosperidade Jovens que constroem sonhos com felicidade Parabéns Pouso alegre, rainha do sul mineiro Teus velhos são histórias, teus jovens são herdeiros Um lugar onde o passado e o futuro se encontram Crianças no parque sorrindo ao luar Lembranças de um tempo que nunca vai parar No mercado as vozes fazem eco na manhã Cada gesto, cada olhar são parte da maçã Os velhinhos contam causas do tempo que passou A cidade muda e cresce, mas seu coração ficou Entre a brisa das montanhas e o calor do verão Pouso alegre, rainha do sul mineiro Teus velhos são histórias, teus jovens são herdeiros Um lugar onde o passado e o futuro se encantam Onde o passado e o futuro se encontram